A sexta-feira chuvosa foi marcada pela chegada do técnico Wilson Carrasco, contratado para dirigir o Atlético Mogi na sequência do Campeonato Paulista da segunda divisão. Neste primeiro contato com o elenco, o treinador procurou ensaiar jogadas e posicionar melhor o time. Para quem já estava na equipe, a mudança de comando técnico pode fazer bem para o time ganhar mais motivação. Ele já viu que ele já fez um posicionamento ali diferente, espero que amanhã no jogo a gente consiga impor o que ele passou mais ou menos aqui, para a gente conseguir sair com o resultado positivo. Com pouco tempo para trabalhar, o treinador sabe que para este primeiro jogo, o que vai contar mesmo será a conversa que terá com os atletas. Eu tive a oportunidade agora na parte da manhã fazer um trabalho com o pessoal mais de posicionamento, é lógico que aos poucos a gente já vai conhecendo cada um dos atletas que estão no Atlético. E para mim, no momento assim é difícil, por não ter conhecimento, mas tem o do Willi, que é um profissional que já trabalhei com ele no Baruiri e com isso facilita as coisas, principalmente no trabalho. Para o jogo diante do Atibaia, neste sábado, no estádio municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o técnico não poderá contar com o lateral esquerdo Caio, que foi contratado do Joseense, e com o meio atacante William, que subiu com o Grêmio Osasco para a Série A2 de 2010. Mesmo com esta mudança de ares, o jogador mostra tranquilidade para defender o Atlético Mogi. Espero chegar, conquistar meu espaço no time e fazer uma boa segunda fase em busca do acesso. Trabalhar com o técnico Wilson Carrasco vai ser a primeira vez e você já o conhece? Conheço de jogar contra, sim, ele é um bom treinador. A expectativa boa de trabalhar com ele também. A expectativa boa de trabalhar com ele também.